Essa aqui é pra aquelas lourinhas que vem... Valeu DJ, aí ó Essa aqui é pra aquelas lourinhas que vem na Zona Sul, curte o baile de favela aqui Doura pra se envolver com os amigos da firma aí, ó Manda assim pra elas, ó Lourinha, da xereca pink Do grelo cheiroso com cheirinho de dermacid Se solta, senta, senta firme Rebola gostoso pros moleque aqui do crime Lourinha, da xereca pink Do grelo cheiroso com cheirinho de dermacid Se solta, senta, senta firme Rebola gostoso pros moleque aqui do crime Rebola gostoso pros moleque aqui do crime